Agora é hora de que? Hora das mensagens. Mande a sua mensagem para o 9911-1443, 9911-1443, que eu vou ler a sua mensagem aqui no telão. Antes, rapidinho, um abraço pra ele, o Christian, o filho da Dona Lara com o seu Robert, moradores do bairro Vila Mariana, em Governador Valadares. Ô Christian, um beijo pra você, um abraço carinhoso pra você. Eu também sou seu fã. Ele manda um áudio pra mim. Sou seu fã. Manda um beijo pra mim. Manda um abraço pra mim. Um beijo pra você, Christian. Um abraço pra você e também para os seus pais, Dona Lara e seu Robert. 9911-1443, a sua mensagem. Escreva de onde que você é, qual cidade, qual bairro, que eu vou ler aqui no telão. Primeira mensagem, Valber. Fala, Saulo. Manda um abraço para minha mãe, a Fabiana, minha avó Maria de Fátima e a minha tia Luísa. Um abraço, você é 10. É o Gesiel. Gesiel, um abraço pra você. Um abraço pra sua mãe, a Dona Fabiana, a sua avó Maria de Fátima e a tia Luísa. Gesiel, um abraço pra você. Obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês, de toda a sua família. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo. Tudo bem? Tudo bem. Sou fã do Nico, mas sou sua fã também. Obrigado, Dona Rosilene. Vocês são top. Parabéns para vocês e para a produção, que são top. Eu sou a Rosilene, do Conjunto CIR. Manda um alô pra mim. Hoje é meu aniversário. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Dona Rosilene Miranda, do bairro Conjunto CIR. Um abraço pra senhora pelo seu aniversário. Felicidades que essa data se repita por muitos e muitos anos. Viu, Dona Rosilene? Um abraço pra senhora. Parabéns pelo aniversário. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu tô quase rindo aqui porque tem um bobo ali fazendo gracinha pra eu rir. Obrigado, Dona Rosilene. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo. Sou a Marlene, do bairro Mãe de Deus. Quinta foi o aniversário do meu esposo, Valdeci. A Dona Marlene escreveu pro Valdeci. Um feliz aniversário, meu amor. Muitos anos de vida. Alô, Dona Marlene. Alô, seu Valdeci. Quinta-feira foi o aniversário do senhor, dia 9 de maio. Parabéns. Deus abençoe a vida do senhor. Deus abençoe, Dona Marlene. Obrigado pelo carinho da audiência. Dona Marlene, seu Valdeci, daqui de Governador Valadares. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo. Aqui é a Suelen, de Governador Valadares. Cruzeirense na veia. Olha aí, menino Gabigol. Eu e minha família do bairro Jardim do Trevo estamos ligados no balanço geral à Suelen do Jardim do Trevo. Segundo ela, cruzeirense. Cruzeirense. Nem Dona Suelen. É, Dona Suelen. Um abraço pra senhora. Um abraço pra toda a sua família. Obrigado pelo carinho da audiência. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo. Me chamo Rosângela e sou do bairro Jardim IP. Quero mandar um abraço para minha mãe, Joselita, que amo muito. Rosângela do bairro Jardim IP. Um abraço pra senhora. Obrigado pelo carinho da audiência. E também um abraço pra mãe dela, Dona Joselita. Dona Rosângela e Dona Joselita assistindo o Balanço Geral. Próxima mensagem. Oi, Saulo. Boa tarde. Manda um abraço para a minha rainha. Parabéns para o nosso dia. Sou de Ipatinga, bairro Iguaçu. A Dona Ana Maria. Um abraço pra senhora, Dona Ana Maria, do bairro Iguaçu, em Ipatinga. Um abraço também para a sua rainha. Aqui está a foto dela. A mãe da Dona Ana Maria. Deus a abençoe. Muitos anos de vida. Ontem foi dia das mães, menino. Passou o dia com a Dona Ednalva? Passou? Vou perguntar pra ela depois. Não confio em você. Vou perguntar pra ela depois. Obrigado, Dona Ana Maria. Um abraço pra senhora e também pra sua mãe assistindo o Balanço Geral. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo. E equipe, bora almoçar. Uma ótima semana. Olha só, amiguinho. Arroz. Arroz. Tem feijão tropeiro aqui embaixo. O macarrãozinho. Os ovos. Cadê a carne, Hudson? Não tem carne? O que é, amiguinho? Não tem feijão? Olha o feijão aqui, seu cego. Ah, não. Você gosta de feijão em caldo. Mas tem feijão tropeiro aqui, ó. Feijão tropeiro. Diz o menino aqui, o seu Hudson, que isso não é feijão tropeiro, não. Obrigado, seu Hudson. Ótima semana pro senhor. Obrigado pelo convite. Daqui a pouco eu vou almoçar. Daqui a pouquinho. Ainda falta uma hora e cinquenta minutos. Próxima mensagem. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo. Hoje é aniversário da minha sobrinha, Rafaela de Timóteo. Hoje ela completa seis anos. Escreveu a dona Inês, a tia dela. Abraço das tias Inês e Neca e avó Maria. Alô, Rafaela de Timóteo. Seis anos. Deus abençoe você. Deus te abençoe. Obrigado a dona Inês. Obrigado pelo carinho da audiência, pela mensagem, escrevendo a mensagem para a sobrinha dela, de Timóteo, que fez aniversário de seis anos. É a última mensagem. No próximo bloco tem mais.